Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal! Haha! Dinossauro animal! Nossa, olha só que legal pessoal! Vários dinossauros coloridos aqui na lama! Olha que só tem dinossauros super legais, hein? Uau! Não acredito! Um T-Rex pessoal! Um tiranossauro super legal! Olha só como ele é feroz! Nossa, já gostei bastante, hein? Ah, estou bem curioso pra tirar ele logo dessa embalagem! E vocês? Também? Ah, claro que sim, né? Mas primeiro, vamos lavar todos esses dinossauros que estão sujos de lama! Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também, não é mesmo? Ah, claro que sim! Então bora lá! Esse dinossauro aqui é o Carnotauro! Esse dinossauro aqui é o Triceratops! Esse dinossauro aqui é o Estegossauro! Esse dinossauro aqui é o Anquilossauro! Esse dinossauro aqui é o Ceratossauro! Esse dinossauro aqui é o Giganotossauro! Esse dinossauro aqui é o Tilofossauro! Esse dinossauro aqui é o Parasaurolovo! Esse dinossauro aqui é o Velociraptor! Esse dinossauro aqui é o Sauropelta! Esse dinossauro aqui é o Sauropelta! Opa! Esse aqui não é dinossauro não, pessoal! Esse aqui é o Pterodáctilo! Ele é um réptil voador que viveu na mesma época dos dinossauros! Esse dinossauro aqui é o Brachiosauro! Esse dinossauro aqui é o Brachiosauro! Esse dinossauro aqui é o Tiranossauro Rex! Esse dinossauro aqui é o Agostini! Esse dinossauro aqui é o Tarbossauro! Esse dinossauro aqui é o Velociraptor Blue, pessoal! Opa! Esse dinossauro! Opa! Esse dinossauro! Opa! Esse dinossauro! Esse grandalhão aqui não é dinossauro não! Esse aqui é o Musasauro! Ele é um réptil marinho que viveu na mesma época dos dinossauros! Mas não é dinossauro não, tá bom? E agora sim, pessoal! Chegou a hora de tirar esse Tiranossauro super da hora dessa embalagem! Nossa! É uma embalagem bem bonita, hein? Vamos tirar ele logo dela? Mas primeiro eu quero ver atrás da embalagem como é, né? Uau! Minha nossa! Tem um Tiranossauro aqui muito top! Olha só, pessoal! E olha só o que tá escrito aqui embaixo! A caçada continua! Ah! Então vamos tirar ele daqui logo pra poder ele caçar, né? Hahaha! Nossa! E olha só! Ele está preso pelos pés, pessoal! E ali, ó! Pelo rabo também! Ah! Esperem aí que eu vou arrumar algo aqui pra cortar essas abraçadeiras dele e soltar ele, né? Ah! Prontinho! Já consegui soltar ele, pessoal! Nossa! Ele é lindão demais! Ele é feroz demais! Olha só, pessoal! Tudo marrom! Ah! Eu gostei muito desse Tiranossauro Rex! Nossa! Olha os dentões! Ah! Bem pontudos! Olha, pessoal! Esse Dino é feroz demais, não é? Ah! Eu achei! Ah! Mas agora eu vou deixar ele aqui do lado porque eu descobri que ele tem um rugido bem legal! Ah! Na verdade, ele faz um rugido bem legal! Ah! Agora sim, pessoal! Nós vamos descobrir como é o rugido desse Tiranossauro Rex! Ah! E ele morde tão bem! Olha só, hein? Uau! Ele dá mordida e faz o rugido, pessoal! Ah! Que da hora, hein? Ah! Ah! Pera aí que eu vou fazer de novo! Nossa! É muito legal, pessoal! É outro tipo de rugido! Ah! Mais uma vez, né? E olha só! Outro rugido, pessoal! Ah! Gostei demais desse Tiranossauro Rex! Ah, podem dizer, vocês também gostaram, não gostaram? Ah, também, lindão demais Ah, feroz demais, né? Agora eu vou mostrar pra vocês verem melhor Como ele dá uma mordida, pessoal E o rugido que ele solta, olha Ah, podem dizer, pessoal Vocês gostaram, não gostaram? Ah, eu gostei demais Desse Tiranossauro Rex super feroz E com esse rugido bem legal Ah, gostei bastante também da mordida que ele dá Ah, com esses dentões afiados Uh, uau Ah, pois então é isso, meus amigos Eu vou ficando por aqui, tá bom? Com esse T-Rex super da hora Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, hein? Haha, tchau, tchau, pessoal Tchau